E o ex-médico Roger Abdel-Massi, que está internado em São Paulo, vai poder continuar em prisão domiciliar. Júlia Ballarini, bom dia pra você. Quando ele deve sair do hospital? Olá, muito bom dia. O hospital acabou de, agora há pouco, de dar um boletim médico afirmando que ainda não há previsão de alta. Segundo o advogado do ex-médico, lá no hospital ele está usando a tornozeleira eletrônica. O Abdel-Massi contraiu uma superbactéria e vem tratando há uma semana com antibióticos. E neste domingo, a Justiça de São Paulo aceitou o pedido de habeas corpus da defesa dele contra a decisão judicial que tirasse o benefício da prisão domiciliar. Então, assim que ele estiver alta do hospital, ele volta pra casa, lembrando que ele não pode sair caso só ele tenha algum tratamento médico ou também que a Justiça autorize. E lembrando também que o médico foi condenado a 181 anos de prisão para estuprar cerca de 30 pacientes. Voltamos à redação do Fala Brasil.